e bem-vindos mais uma vez ao canal novamente e só vamos falar a respeito da portabilidade de salário fiz a portabilidade para o mercado pago tem vídeo a respeito aqui no canal vídeo onde eu fiz a portabilidade para o mercado pago se você ainda não viu estar aqui na descrição do canal e aqui pessoal já foi aprovado vocês podem ver que estarei ocultando alguns dados pessoais temos aqui vantagens da sua portabilidade mercado pontos aproveite o nível 6 que mostra todas as vantagens do nível 6 frete grátis nas compras a partir de 79 reais 45% de desconto no frete das compras abaixo de 79 reais 10 reais de desconto por mês pagando com o código QR em lojas desconto nas assinaturas de HBO Max Paramount Plus e Deezer mensalidade grátis no ultrapasse Disney Plus e Star Plus é só ativar e começar a assistir por ser nível 6 você tem os streamings liberados e ainda seleção de conteúdos em 4k até 4 telas simultâneas download do conteúdo para assistir offline saques gratuitos são dois por mês com o código QR você pode fazer dois saques gratuitos com código QR no banco 24 horas a partir do terceiro você paga a taxa de 590 por retirada esse valor também é cobrado para os saques com cartão mercado pago cartão de crédito limite inicial pré-aprovado quem já tem nosso cartão pode ativar a função crédito lembre-se que o crédito está sujeito a uma análise esse é um procedimento padrão também é feito uma consulta do histórico no mercado pago se for aprovada a função crédito é liberado em até 45 dias depois do primeiro depósito o seu salário no mercado pago e empréstimo pessoal empréstimos com taxas pensadas para você ficarão disponíveis no mercado crédito sujeito análise de crédito se aprovadas as taxas são liberadas até 45 dias depois do primeiro depósito do seu salário no mercado pago esses são os detalhes e se você ainda não tem ativo o Disney Plus e o Star Plus vocês irão aqui na segunda opção Disney Plus e Star Plus é só ativar e começar a assistir clique aqui na setinha que estava para baixo e vamos clicar em ativar seu combo Disney Plus e Star Plus está ativo aproveite e já era pessoal tá feito isso aí mais um benefício não pagaremos nada pelo Star Plus e Disney Plus